E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sertão Caipira. Hoje venho falar da galinha Rabo de Leque, uma raça de galinha nativa do Brasil. Então assista todo esse vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. Vamos ao vídeo. Pessoal, as galinhas domésticas foram introduzidas no Brasil em meados do ano de 1500 pelos colonizadores portugueses. E essas galinhas multiplicaram-se através de cruzamentos aleatórios, dando origem às raças de galinhas nativas brasileiras. Sendo que essas galinhas, elas foram, são distribuídas em todas as regiões do país. E a galinha Rabo de Leque é uma raça nativa do Brasil, muito antiga, com suas raízes, seu tronco genético formador muito antigo. E como acontece com as outras raças nativas, a composição genética exata desta ave é desconhecida. Então, pessoal, existem poucos exemplares da galinha da raça Rabo de Leque. E esses são encontrados em alguns núcleos de conservação e em pequenas criações do interior de algumas cidades dos estados do Maranhão e Piauí, região nordeste do Brasil. Pessoal, atualmente existe um trabalho de conservação e multiplicação da raça. Que é liderado pelo pesquisador doutor Marco Jacobi, da Embrapa, meio norte, do estado do Piauí. E na oportunidade, eu parabenizo toda essa equipe pelo magnífico trabalho que vem desenvolvendo em prol da nossa avicultura. Como eu falei, é uma raça antiga e os trabalhos com o resgate dessa raça teve início há pouco tempo e não existe padrões definidos e nenhum registro escrito da raça. Com isso, serei muito cauteloso ao falar de suas características. Pessoal, a galinha Rabo de Leque tem esse nome devido à aparência da sua cauda, do seu rabo, ser semelhante a um leque. No início do vídeo, eu apresentei exemplares dessa raça e logo em seguida irei apresentar outras aves e observo essa particularidade. Característica notável como uma fonte de variação fenotípica não vista em outras raças domésticas de aves no Brasil. Muito importante. E a galinha Rabo de Leque, como eu apresentei para vocês anteriormente, ela também é conhecida como galinha cinco dedos, principalmente no Maranhão. Pois alguns indivíduos desta raça podem possuir cinco dedos em um ou ambos os pés. Que é uma característica de polidactilia muito distinta desta raça e é a única raça de galinha nativa do Brasil a apresentar essa característica. Então, o número de dedos pode ser considerado uma característica da raça e um traço aparentemente comercializável. Então, na raça temos animais que apresentam pés normais com quatro dedos, pés com cinco dedos, pés com cinco dedos em um lado e quatro dedos no outro. E animais com polifalanja, que é uma variante da polidactilia, cujo dedo interno do pé, que era para ser menor, é relativamente longo do que o normal de quatro dedos. Devido à existência de uma falange extra. E a polidactilia, pessoal, é classificada como uma característica qualitativa rara e ocorre em algumas raças de galinha pelo mundo. Eu irei falar isso em um próximo vídeo. Mas o mecanismo molecular permanece incompletamente compreendido. Pessoal, essa raça possui carne e ovos de alta qualidade. Eu irei apresentar aqui para vocês a qualidade dos ovos produzidos por essas galinhas. São aves que apresentam um crescimento lento e são boas poedeiras ao compararmos com outras raças de galinhas nativas do Brasil. E isso, pessoal, é assunto de um próximo vídeo. E os ovos dessas galinhas são de cores marrões, bem clarinhos, azulados e esverdeados. Eu irei apresentar para vocês aqui nesse vídeo. E as galinhas, elas entram no choco. Aqui nesse vídeo tem uma galinha choca também. E quando elas tiram os pintinhos, são ótimas mães. Pessoal, no geral, são aves de fácil manejo e se dão muito bem com outras aves. São aves muito resistentes a doenças e parasitas. E as galinhas mostram-se adaptadas ao clima, visto que são criadas em condições de clima muito quente e de forma predominantemente extensiva. Que é a forma que essas galinhas eram criadas antigamente. Com pouco ou nenhum investimento tecnológico e controle isotécico, sendo consideradas de elevada rusticidade. Pessoal, observem que eu apresentei todas as fases de desenvolvimento dessa raça. Do nascimento até a aviador. E vejam que esses animais apresentam dimorfismo sexual na plumagem, por exemplo. E isso significa que a coloração das fêmeas que ferem da coloração dos machos, dos pintos, nascem amarelos, bem clarinhos, com uma cabeça bem clara e, às vezes, até um pouco esbranquiçadas. E, ao longo do seu desenvolvimento de empenamento, as penas ficam tipo um pedreis. E, ao longo do seu tempo, adquirem essa coloração avermelhada mais intensa nos machos e mais amareladas nas fêmeas. Sendo que, na parte inferior da asa, podemos observar uma pequena marcação de coloração preta e o rabo preto em forma de leque. Sendo que, nos machos, ainda faz tipo uma foice, nas últimas penas, nas últimas três a quatro penas. E de cor preto, um preto azulado, como você pode observar. Um preto azulado brilhante. Observe que a crista é do tipo serra, de cor bem vermelha, com um crescimento anterior que cobre um pouco a parte do bico. E tem um crescimento posterior e possui barbela grande e dupla. Pessoal, comprei ovos, coloquei aqui na chocadeira, comprei alguns pintinhos da raça rabo de leque. No núcleo de conservação de raças nativas do Instituto Federal do Maranhão, Campos Codó. E, nessa ocasião, eu agradeço o professor Dr. Graciliano pela atenção. O professor Graciliano é o responsável pelo setor de avitura. E quero parabenizar pelo empenho e dedicação com o trabalho de conservação e multiplicação da raça. Que é de grande importância para todos nós criadores. Então, pessoal, eu ainda não tenho aves adultas. Aves adultas que eu apresento, eu apresentei aqui no vídeo do Instituto Federal do Maranhão, Campos Codó. Eu não tenho ovos galados para vender e nem pintinho para vender. E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da série sobre a galinha rabo de leque. Em breve, teremos outros vídeos sobre essa e outras raças nativas do Brasil. Então, deixe sua curtida, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Meu nome é Janilson Bezerra, sou zootecnista e seja bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí